Agora, para finalizar, nesse exemplo número 30, nós vamos trabalhar com diversas técnicas, dentro do ligado, com saltos, cromatismo, tenho certeza que você vai gostar muito. Então, vamos ao detalhe. Então, espero que esse método tenha lhe ajudado no seu desenvolvimento, tanto na sua parte técnica e aplicação, e também abrir a sua mente para novos horizontes com esses links. Então é isso aí, se vemos na próxima. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri